Parabéns turma que daqui a pouco a gente vai tocar uma daquela no passado Eu sei que a galera gostou muito aqui um pouquinho A gente vai a TV a pedir os aí da turma E já sabe em volta a Jean Vault aqui no Comando e lá vem mais uma Mais uma exclusiva É a dançar que ela viu Melody Serra Melody Serra WS Mega Itamaraty Melody Serra E o que? We've done to do the night Agora O DJ No Comando na sequência O DJ Mr. Woods Mr. Alô Samba E o nome é cada um mais Sim É tipo fighting all of the night Alô Samba E o big data E o big data Melody Serra É tipo fighting all of the night É tipo fighting all of the night Mais uma exclusiva Mega Itamaraty Mega Itamaraty 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 E a exclusiva do linda Agora Samba No Comando na sequência O DJ Mr. Woods Mr. Woods E o comando na sequência O DJ Mr. Woods Mr. Woods E o comando na sequência Itamaraty 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 Delogady Itamaraty No Comando na sequência I do I'm loving my love Que bom Que bom Que bom Que bom E a exclusiva do linda Vide Mega Itamaraty 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 Vamos lá Turma Cadê Itamaraty 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 Take it down time, don't give me the strength to carry on I love it, 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 so wait to be Mega Intramaraty, Intramaraty, Intramaraty Presta atenção, olha a copia We've been building riot People walking on the right side We know we've got to find Mega Intramaraty, Intramaraty, Intramaraty I love it, I love it Daja, Daja, I'm together and the strength to carry on I love it, Daja, I love it, Daja E a tua dança no carazinho do Plimbo da Mega Mega Intramaraty, Intramaraty, Intramaraty E a sequência de los Intramaraty E o nosso prefeito Adilson na área Alô, o Edadon Diga Pacheco Mais uma exclusiva Na volta Mega Intramaraty Volta já ter um considerado na sequência Alô, Kiko Ah, coisa nova Coisa nova na sequência estivosa Intramaraty, lá vem do Midral, canta Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Intramaraty Mega Intramaraty Vamos, Mr. Black Doce, 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 doce E o doce, 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 doce E o doce, 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 doce E o doce, 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 doce E o doce, 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 doce Lindo, 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 lindo Aí Avançando É muito som Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Intramaraty O som da galera E sai na parte Alô, coração de pedra Mais uma exclusiva Mega Intramaraty E desafio Oh, na, 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 na Isso é muito lindo Oi, Zanaba, Kiko Você precisa esse lote da Maratinhos Abre a ponta, Zanaba Azinho Vem Abraço, libera Aí É doido Mega Intramaraty E o que? Oh, na, 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 na Mais uma exclusiva Mega Intramaraty Mega Intramaraty Lindo, 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 lindo Arrumando na sensação Escoce Intramaraty Mr. Woods Mega Intramaraty Mega Intramaraty Mega Intramaraty Mas isso é outra pedra, Kiko Esse é mais um sucesso que torna na... Mega Intramaraty Jean Daha todas as minhas Hello, na, 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 na Já volte Mais uma cacetada exclusiva Da Mega Itamaraty Mega Itamaraty Aqui tem cacetada de som Com muita qualidade Com muita qualidade Mega Itamaraty O comando do DJ Jena Rout O o do Siderar Mega Itamaraty Toca DJ Jena Rout Toca mais uma exclusiva pra galera Mega Itamaraty O comando do DJ Jena Rout O o do Siderar O que é isso? Mais uma exclusiva Mega e da baratinha Vai lá 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 Eita, segunda feira Mega e da baratinha Mais uma exclusiva Mega e da baratinha Mega e da baratinha Mega e da baratinha Mais uma exclusiva Mega e da baratinha Into a rita Molho Lena Mega e da baratinha Você é como um fogo Meu coração é saqueado Não sou o que eu quero fazer Não importa o que eu quero dizer Eu não vou viver Eu não vou viver Hoje eu vou viver Hoje eu vou te dar amor 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!